Os portugueses correm sérios riscos de saúde por não fazerem uma alimentação saudável. Um estudo revela que entre os principais problemas está o excesso de carne, sal e açúcar. Para os chefes da saúde, a emenda dos portugueses continua a ter carne, sal e açúcar a mais. Mas será que eles concordam? O que eu vejo é que cada vez mais as pessoas se preocupam com a alimentação. Às vezes, na minha opinião, até um bocadinho de masia. Tenho uma alimentação realmente boa, considero que boa. Acho que os portugueses têm atenção ao que comem e acho que são das pessoas até que mais se esforçam. À base dos legumes, peixe grelhados, um bocadinho cozidos, evitar os fritos, as batatas fritas, os doces e é um bocadinho à base disso. Comando legumes, fruta de manhã, bebendo água durante o dia e fazendo exercício. Mas um novo inquérito alimentar feito entre 2015 e 2016 por investigadores da Universidade do Porto, mostra que na prática não é bem assim e os portugueses andam a trair a dieta mediterrânica. Analisando ao pormenor a roda dos hábitos alimentares nacionais, podemos ver que a carne continua a ser consumida em excesso, enquanto as hortícolas, as leguminosas e a fruta não têm muito espaço à mesa das famílias. Ainda assim, há valores positivos nesta roda. O azeite, por exemplo, continua a ser a gordura mais usada em Portugal e os valores respeitam na íntegra os recomendados. Mas nesta receita de números, há um que se destaca. O mesmo estudo mostra que os idosos abusam do álcool. Os portugueses concordam e para muitos é uma questão de tradição. Isso já vem dos primórdios e é muito difícil combater-se isso, mas é um facto que os idosos abusam um bocado. Nunca usei álcool em quantidade, mas a maior parte eu sei que isso. Bebia, mas agora ultimamente não tenho bebido por quase depois. Dá a refeição um bocadito. O que é que costuma beber? Um pinho de vinho. Acho que faz bem à saúde. Ou bem ou mal, a gente bebe uma pinguinha ou um copinho. Gosta? Gosto. Às refeições gosto. Na hora de comer, o paladar agradece, mas a longo prazo, o corpo começa a sentir o peso e as consequências dos abusos. O aumento da prevalência de doenças crónicas, nomeadamente a obesidade, a diabetes, alguns tipos de cancros, as doenças cardiovasculares. Todas estas doenças, portanto, ditas crónicas, têm uma forte componente, as causas têm uma forte componente na alimentação. Já no que toca ao exercício físico, a pesquia dos portugueses não ultrapassa os 33% em idosos, os 40% em adultos e os 60% nas crianças. Ou seja, à medida que a vida avança, as pessoas tendem a praticar menos desporto. Apesar disso, há modas que fazem bem à saúde. E o fitness começa, aos poucos, em Portugal, a ser uma delas.